Então vamos conferir o que teremos de novidades amanhã na atualização. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo do canal do Nensanxia Awakening, então bora dar uma conferida. Como dito no vídeo de ontem, teremos aí o banner do Arashiki de Shaka e o de Shijimi de Virgem, tá? Lembrando que eles não se juntarão a Apu, né, após a saída do banner dele, então esse é o momento pra você pegar eles ou esquisar, lembrando que tem grandes chances do Kain ser o próximo banner, então fica ligado nisso daí também, né? Lógico, eu não estou garantindo nada, mas quem sabe que na semana dos finais do Jamiel, pelo menos desde janeiro, ela lança um banner inédito, né? Cronologicamente seria o Kain. Eles vão adicionar um novo cosmo, a Cruz Elemental. A Cruz Elemental é um cosmo bem interessante. Vamos dar uma olhada aqui nesse cosmo, só pra nós recordarmos, se não me engano é o Lunar. A cruz deve ser essa daqui, né? É um cosmo interessante, afinal de contas nós estamos com meta de dano físico, né? Ele é ao inverso da impressão espiritual, então vai ser adicionado aí aqui nos dias, vamos ver se você já tem um baú aí de quartas e domingo. Então muito bom um cosmo que estava disponível apenas de mercado, que é a mesma coisa que nada, mas bora lá. Teremos novos eventos, temos o Gato da Fortuna, que estará aí ativo até o nosso domingão. Tem esse Ralf e a Cardioetane, eu não sei que evento seria esse daqui, pelo nome. De acordo com o Google, tem toda a evolução de cartão de meio de ano. Eu não sei, imagino que deve ser alguma coisa. Page to In, né? Não sei dizer ao certo. Mundo invertido, aquele do minigame, né? Que a gente joga com o Pegasus, que fica por cima, ele fica dando os meteoros. Dá umas recompensas até interessantes, uns 250 diamantes, 500 diamantes, mas demora pra caramba fazer. Eu vou deixar indicado nos cartas também o vídeo, caso você nunca participou desse evento. Teremos aí o livro do Anipotência do Lune, cara. É show de bola esse evento. É um evento de conseguir armaduras, mas aqui não dá pra saber qual vai ser a rotação. Lá no chinês, que inclusive eu postei o vídeo das eventos, né? Do chinês lá no Nangame, no segundo canal. Vou deixar indicado nos cartas também, caso você queira conferir. Lá tá na rotação do Poseidon. Mas antes da rotação do Poseidon, eu tava com uma rotação de skins. E lá tava dando a deusa Artemis, a skin dela, da deusa Athena Praia e da Pandora Praia e não sei mais o que. Que eu não ganhei nada lá, só joguei as duas gracas lá na minha conta do chinês. Então, será interessante se vir do Poseidon, se não me engano, não veio nenhuma vez. Do Poseidon não tenho certeza no global. E se vier das skins também da Artemis, pô, pelo menos pra mim, vai ser show de bola, já que eu já tenho o Poseidon. É um evento muito bom, mas eu vou dar mais detalhes sobre ele. É importante você pegar lá as moedinhas também na troca limitada, se aparecer. Teremos um evento de energia infinita. Aquele PVP, parece que foi ontem que eu fiz ele, sério. Energia infinita. Aquele PVP que você sempre fica com oito de energia. Garten fica com oito de energia. Vamos ver as recompensas e vamos ver se vai ser por participação, né? Vai ser a terceira vez que esse evento vai vir? Não, acho que a quarta vez. A primeira veio só participar e ganhava as suas recompensas. Aí tinha o famoso time solo ender das crianças. A segunda vez você tinha que vencer, se não me engano, 50 vezes, que eu nem fiz. Perdi lá os mil diamantes. E depois veio por participação. Vamos ver se vai vir por participação também. Agora vamos para minhas perguntas e minhas respostas. Mas não é que eu espero que você esteja curtindo a vaga do vídeo para deixar seu like, sua inscrição, se possível, compartilhar. A primeira minha pergunta é quando é que a flor de brilhante do legado vai selecionar a caixa de flores avançada? Imagino que isso deve ser referente às únicas... Como pode dizer? Aqui, ó. Contagem, Casa dos Cavaleiros. Ou do Renascido, que eu nem sei se eu estou obtendo do Renascido, né? Ou Brilho do Legado. Brilho do Legado é aqui, né? Então, está falando que é do nosso contador, que inclusive o Caim vai entrar nessa casa também. Aqui eles já deixaram a data. Falaram que após a atualização do dia... 23. Nós estamos no dia 6. Caramba, velho. Daqui... Depois que o Caim sair, né? Deixa eu ver. O Caim deve chegar aqui, ó. O Caim deve chegar dia 16. Quando o Caim sair, só para dificultar a galera a pegar o murmúrio, mais um motivo de eu ver que o Caim vai chegar aí semana que vem. Vamos continuar aqui. Na pergunta 2, eles mandaram que esperamos ter mais pacotes de presente com 90 cupons para comprar pegaminhos de habilidade. E eles responderam que o ciclo de venda do pacote de presentes é cerca de uma vez por mês e a próxima venda será do dia 23 também. Então, aqui já seria alguma coisa referente a cupons, a que eu não manjo, coisa mais de pechuin, uma oferta que, sei lá, deve ser boa. E eles estão falando que vai ser resetada aí uma vez por mês, né? E, finalmente, a GT também me deu a última peça da minha classe A, Marim. Então, vamos ativar ela aqui. Olha só, depois de quanto tempo foi lançada a Marim, galera? Quanto tempo foi lançada a Marim hoje que, finalmente, eu estou conseguindo despertar aqui a minha Marim. Despertar ela não, né? É só ativar o bônus do pavilhão porque... Estão ligados, né? Marim, por enquanto, não está no meu planejamento de deixar ela 6 estrelas para ativar a armadura dela, que nem é grandes coisas. Mas eu vou ganhar mais 1% de cura para a conta inteira, né? Favorecendo o meu Hypnos, já que é o Yutin, que são os curandeiros que eu mais utilizo aí. E deixe aí nos comentários, você é Team Kain ou Team Alone? O porquê que você se interessou mais por um do que pelo outro, tá? Ontem nós discutimos isso em live. Inclusive, eu estarei em live hoje de 11 a 1 da tarde jogando Sensei ou algum outro jogo. Talvez um Resident Evil 7, não sei. Só vou fazer a diária aqui, então vou fazer a diária lá e depois eu devo jogar um tiquinho aí de Resident Evil 7 ou procurar sobre o Kain no servidor chinês. Se você estiver de boa, querendo bater papo comigo, cola lá na live, link na descrição. Não esqueça também de seguir aí as minhas redes sociais. Já estou com aqui, ó, no YouTube, o meu perfil no Face e também canal Mainplay no Insta. Dá uma moralzinha lá e depois a gente vai começar a agitar aí, porque, por enquanto, eu ainda tenho que pensar em como agitar isso daqui. Deixe aí nos comentários também o que você gosta e te dá uma conferida aí em páginas de YouTubers, caso você siga algum, e o que você mais curte, beleza? Quem sabe você me inspira a criar algum tipo de conteúdo ainda, que eu tenho que parar para pensar em que tipo de conteúdo vou fazer aqui para as redes sociais. Então é isso, cabelo dos Amazonas, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido a vibe do vídeo de hoje, caso vocês queiram ver mais vídeos aí. Tem alguns indicados nos cards, tem uns também na tela, inclusive o bug da Artemis. Será que eles vão corrigir o bug da Artemis? Que foi o vídeo de ontem, eu resetando a minha vitória. Se vocês não viram, também vai estar indicado nos cards. Até o próximo vídeo, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.